Opa, e aí rapaz? Opa, e aí? Tudo bem? Tudo. Então, você sabe onde é a igreja por aqui? Sim, sei sim. É só você seguir reto aqui, que você vai passar uma rua, aí você segue um pouquinho mais reto e você chega na igreja. Ah, tá, obrigado. Olha, vamos lá hoje, rapaz. Hoje eu vou estar pregando sobre o caminho do céu. Ó, bolso, eu não acredito em você não. Mas por que, rapaz? Você não sabe onde a gente quer a igreja. Imagina o caminho do céu.